8 minutos e chegou a hora de entrevista ao vivo aqui no AgroTarde. E o nosso assunto agora é um dado curioso sobre a pimenta, porque o interesse dos árabes pelo nosso produto vem aumentando, viu? Sinal de que eles têm bom gosto, né? As exportações de pimenta em janeiro, da pimenta desidratada para os árabes, atingiram recorde em valores, foram quase 6 milhões de dólares, de acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, o Júlio Rocha. Olá, presidente, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Prazer falar com vocês. O prazer é nosso, viu, Júlio? E para o nosso público entender, a gente te convidou para essa entrevista porque o Espírito Santo tem uma cooperativa que produz e exporta pimenta e destina 70% da venda para os árabes. Como é que esse nicho foi descoberto? Olha, os produtos agropecuários, todos tiveram um declínio. E a pimenta, pela qualidade dela e a produtividade e a iniciativa empresarial dos produtores da CompBAC, que é a cooperativa dos produtores de pimenta, descontinuou esse nicho de mercado e está cada vez se expandindo mais. Bom, Júlio, e nesse sentido, é importante a gente esclarecer que quando a gente fala árabe, a gente está se referindo a vários países. Eu queria que você contasse quais são esses países que se destacam aí no consumo da nossa pimenta brasileira. Olha, são 11 países. Os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Marrocos, a Arábia Saudita, a Argélia, Romã, Palestina, Tunísia, Iraque, Líbia e Sudão. E ainda com o reforço de que os principais países europeus também importam essa pimenta. Agora, explica para a gente o porquê da pimenta desidratada está fazendo tanto sucesso, porque é justamente ela. Como é que é esse processo? Olha, tem duas qualidades de desidratação, a black pepper e a white pepper. Então, eles alcançaram uma fatia significativa do mercado exatamente por causa da sua qualidade. E o Espírito Santo, em 2015, apenas 23 municípios plantavam pimenta e tinha uma produção baixa. Em 2015, plantava 4 mil hectares. Hoje, já são 17 mil hectares e a produção, que era de 3,8 mil toneladas, já está em 67,5 mil toneladas. E está sendo conquistado. São oscilações de preço, são redundantes. Tem picos de preço que demoram duas, três safras. A pimenta, como qualquer produto agropecuário, oferece risco, porque ela não produz a colheita após o segundo ano de plantio. E, muitas vezes, quando ela está com preço baixo, o produtor tem que acreditar, continuar insistindo para produzir, porque os investimentos para a implantação da cultura são elevados. Agora, o produtor foi prejudicado por conta dessa oscilação de preços nesse momento aí da pandemia, né? A pandemia teve uma influência grande nas exportações dessa pimenta desidratada, presidente? Houve muita oscilação aí nos embarques? Olha, considerando o ápice do preço pago ao produtor, uma ocasião que foi a 30 reais o quilo, e aí havia um comprometimento muito sério da segurança. Para eles terem uma ideia, não se podia ter a pimenta armazenada nas propriedades. Ademais, os furtos e roubos chegaram a uma desproporção tão elevada que algumas quadrilhas chegavam de carretas, ceifavam literalmente a lavoura e levavam os pés carregados para serem colhidos em lugar de segurança maior para eles. Esse foi um auge do preço, que depois abaixou em 2, 3 reais. Hoje, há pouco tempo, estava em 6, 7. E tem informação que ele já está na faixa de 12, 13 reais. Então, o Pará sempre foi o principal estado produtor de pimenta. E hoje, nós, com a mesma área plantada do Pará, estamos produzindo praticamente o dobro devido às experiências com o café tecnificado, o mamão tecnificado, as adubações. E estamos conseguindo não só produtividade, como qualidade. A gente conversou com o Júlio Rocha, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo. Seu Júlio, muito obrigado pela entrevista. Bom tê-lo aqui, viu? Volte sempre, a casa está sempre aberta. Obrigada, presidente. Bom tê-lo aqui, gente.